Três minutos agora, começamos o RIC Notícias Opinião, direto com informação pra você que nos acompanha sobre a publicação de uma recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão que é ligado, então, ao Ministério da Justiça. A publicação foi feita no Diário Oficial da União de hoje e já está provocando um alvoroço em todo o país, principalmente nas redes sociais, que concentram hoje, né, grande parte das discussões aqui do nosso país, que têm sido bastante polarizadas por lá. Segundo o documento, então, todas as unidades que formam o Complexo das Forças de Segurança do país, incluindo a vigilância privada, devem utilizar as chamadas câmeras corporais, são aquelas bodycams. Para o Conselho, a gravação ambiental de vídeos e também de áudios tem como objetivo reforçar a transparência e a legitimidade das ações dos agentes de segurança pública. Outro argumento é de que os equipamentos garantem a integridade física e moral dos agentes. A recomendação também aponta que as câmeras servem para o controle externo das atividades dos agentes de segurança. A recomendação abrange ainda os policiais civis, militares e federais, além de policiais rodoviários federais, policiais penais distritais, estaduais e federais e guardas municipais. E como já dissemos, o documento também sugere que a Polícia Federal passe a disciplinar o uso das câmeras nas atividades de segurança e também de vigilância privada. O presidente do Sindicato de Empresas de Vigilância Privadas do Paraná, Alfredo Ibiapina, conversou com a nossa equipe e ele afirma que a recomendação não chega a ser um problema. E se caso a recomendação se torne uma obrigação, as empresas, claro, vão adotar os equipamentos. Essa recomendação do Ministério da Justiça, ela vem aí para ratificar já um processo que acontece, principalmente no setor público, na Polícia Militar, da necessidade de transparência nos atos da polícia ou da segurança privada. O caso da segurança privada é um pouco diferente, porque nós não temos embate com o meliante. Dificilmente a gente tem esse embate. Muitas das vezes a segurança privada, ela já é dotada de segurança integrada, onde nós temos câmaras e outros equipamentos que auxiliam o segurança no seu trabalho. Mas na necessidade, nós também usaremos essa nova recomendação das câmaras corporais, mas isso aqui é uma recomendação mais específica para a atividade de segurança pública. Mas a segurança privada está já há algum tempo, já vem trabalhando com tecnologia para auxiliar o segurança no seu trabalho. Recentemente o governo aqui do Paraná anunciou que a partir do próximo mês deve iniciar os testes com as câmeras corporais. Serão 300 equipamentos instalados em roupas ali, na uniforme dos policiais militares. As câmeras foram alugadas e ficarão em teste durante um período de um ano, esse a princípio aqui no nosso estado. Nós procuramos o governo do Paraná para falar sobre essa ampliação do uso de câmeras para além da polícia militar, mas até o momento não tivemos nenhum tipo de resposta por parte da assessoria de comunicação do governo do estado. Claro, qualquer tipo de mudança ou qualquer tipo de pronunciamento por parte do governo do estado, da Secretaria de Segurança Pública, voltamos a trazer para você ainda ao longo do RIC Notícias Opinião. E essa discussão envolvendo as câmeras corporais utilizadas por agentes vem se arrastando já há muito tempo no nosso país. Muitos estados, também alguns municípios já fazem o uso dessas câmeras. Você vê, por exemplo, que o estado do Paraná vai fazer os testes com as câmeras corporais já a partir do mês que vem, deve ser um período de teste a princípio de um ano. Temos que entender ainda se essas diretrizes vão mudar imediatamente com essas novas orientações vindas por parte dos órgãos nacionais. E a divisão de opiniões sobre esse assunto também é bastante grande até dentro das corporações, dos profissionais que têm ali o dia a dia afetado por essas câmeras. De acordo com as orientações que vêm, a ideia é que todos esses profissionais tenham uma câmera, então, em suas fardas e que ela tenha que ficar ligada durante todo o período de trabalho. Normalmente, essas câmeras têm uma bateria ali de 12 horas, então elas teriam que ficar ligadas durante todo o período de trabalho, não podendo ser desligadas nem mesmo ali em momentos de intervalo. Esse é um ponto já de questionamento por parte de pessoas que trabalham, né, nessas corporações, de às vezes, de repente, estando em pausa de almoço, por exemplo, você está conversando sobre assuntos de vida pessoal ali com uma outra pessoa e isso estaria sendo gravado também por essa câmera. Porque a ideia, né, prioritariamente ali, primeiramente, era que os policiais não conseguissem mexer, acionar a câmera diretamente na farda para não conseguir ligar e desligar durante o período de trabalho, porque a ideia é justamente que elas fiquem ligadas o tempo todo. E aí, no final do dia, eles entregam ali o equipamento, que vai ter um armazenamento por determinado período também, dependendo dessas diretrizes aí, para que possa ser acionado em qualquer tipo de caso que tenha. E tem muitas pessoas que defendem. No estado de São Paulo, essas câmeras começaram a ser utilizadas já há bastante tempo, há pelo menos dois anos, e os índices mostraram queda no número de mortes entre os agentes e também mortes em confrontos com a polícia. Porque a ideia é que traga mais segurança, não apenas para a população, mas também para os próprios agentes, que vão ter todas as ações sendo monitoradas ali. E isso poderia ser utilizado como prova ali em qualquer tipo de questionamento. Mas, enfim, é uma discussão que vem se arrastando há bastante tempo aqui no nosso país. Com certeza continuará ainda mais agora com essa imposição, essa diretriz vinda aí para todos os órgãos estaduais. A gente está falando de instalação de câmera corporal em todos, todos os nossos policiais, não só os militares, mas policiais civis, policiais federais. Então, a gente também está falando, sim, de custos para a corporação, custos esses que vão ser arcados pela população. Claro, é dinheiro público envolvido. E até mesmo, no caso ali das empresas privadas de vigilância dos estados, quando eles vão adquirindo mais equipamentos por conta de uma obrigação, é claro que os valores acabam que vão ser repassados também para o consumidor e devem subir um pouco. Então, são muitas discussões que vão continuar acontecendo ainda, e argumentos dos dois lados. Lembrando que você já pode participar com a gente justamente sobre isso. Pode mandar ali na nossa enquete, o canal do YouTube é Jovem Pan Grupo RIC, sobre essa ação... Ah, a enquete é sobre o próximo assunto, que eu já estou confundindo aqui. Obrigado.